É importante falar sobre os direitos das juventudes nesse contexto eleitoral e sempre. Os gestores públicos municipais devem priorizar políticas públicas de juventudes de maneira articulada. Ter um Conselho Municipal de Juventude ativo, adotar um Plano Municipal de Juventude e especialmente ter o Estatuto da Juventude como um instrumento que orienta as políticas públicas pode contribuir para uma gestão pública com mais qualidade. A juventude não é o futuro do país, a juventude é o presente. O que o seu candidato ou candidata pensa sobre isso?